Saudações minhas nobrezas, obrigado mais uma vez Viu a notificação aí, correu pra cá pra assistir mais este vídeo Valeu, muito obrigado mesmo, gratidão Você que talvez seja novo por aqui Vai olhando, vai observando direitinho Porque se você gostar e só se quiser se inscrever Seja bem-vindo Pra quem não sabe, este canal aqui é o canal Numismática R Santos E aqui é Aldo Santos falando E vamos embora meus queridos Hoje nós vamos falar de moedas de um real, viu? Um real comemorativa Mais precisamente aquela lá, a princesinha É, a top das galáxias A considerada mais bonita moeda A mais bela moeda já fabricada do padrão real A princesinha, claro, que eu tô falando daquela lá mesmo Desta aqui, do beija-flor Olha que peça primorosa Lindíssima Bonita demais Mas, bem, o que eu quero falar é ela com um detalhe que vai fazer toda a diferença Não tô falando dela normal, viu? Mas eu quero falar dela com um atributo que atribui a ela o valor de 250 reais para colecionadores Lembrando que, para os críticos, o que eu quero falar, estas moedas têm valor é para colecionadores Com algum defeito, com alguma anomalia Então, tem valor para colecionadores e não para o comércio em geral, ok? É, eu tenho que falar assim porque, vez por outra, entra um espertinho e diz que esta moeda só vale um real mesmo Claro, para o comércio, eu quero saber para colecionadores É o seguinte, meus amigos O que eu quero falar é desta aqui mesmo Da moeda do beija-flor Com este detalhe aqui, olha Com este aqui, olha Este aqui de núcleo cortado Que coisa cabulosa O núcleo cortado O que é isso, meu amigo? É, núcleo cortado Olha só Núcleo cortado Valendo 250 reais Registrado, viu? Catalogado Então, a moeda do beija-flor Com este atributo de núcleo cortado Vocês vão ver agora no catálogo comigo Então, vem comigo para a gente ver junto esta moeda e os seus valores Já sabe, né? Nos auxiliando aqui o catálogo ilustrado de moedas do real Primeira edição 2021 Quer dizer, atualizadíssimo Erros e variantes Dos autores Lucimar Bueno e Edil Gomes Olha ela aí, olha ela aí Olha, está vendo? Está vendo o núcleo cortado aqui deste lado? Moço, que peça primorosa Aqui é muito valiosa E muito colecionável Estes tipos de erros Então, vamos tentar entender um pouco Para este erro Está atento às marcas da junção, viu? Porque este miolo aqui Facilmente pode ser sacado para fora E reinserido novamente Então, pode ter Algumas pessoas mal intencionadas Que podem adulterar Aqui, por exemplo, dar um corte no núcleo E inserir novamente Então, vamos seguir adiante Pois é possível retirar o núcleo E remontá-lo novamente Então, ficar bem atento Para as junções Prestem atenção A asinha da pombinha Ou melhor, do beija-flor Prestem atenção A junção bem direitinho Tudo se encaixa perfeitamente Se você achar uma desta Observe-se o núcleo Não está com folga Tem que estar bem justo, ok? Então, está aí Núcleo cortado em meia lua Está aí, conforme vocês estão vendo O catálogo deu o valor Para ela de núcleo cortado Ela mesmo, do beija-flor 250 reais Moço, que valor Beleza, bacana, não é? É porque este defeito De núcleo cortado Não é assim tão difícil de encontrar Porém, encontrar na do beija-flor Que teve a quantidade fabricada De 25 milhões Teve uma quantidade razoavelmente baixa É, baixa sim De fabricação Não é assim tão fácil Porém, não é impossível Várias pessoas encontraram Ela de núcleo cortado Viu? Então, está aí Agrega o valor de quanto? 250 reais Está bom demais, moço Que maravilha! Gostaram, meus queridos? Está aí, meus nobres Vocês viram o valor agregado Que tem a princesinha De núcleo cortado Então, não perca tempo Garimpe, garimpe mesmo As suas moedas De todas que aparecerem Na sua mão Porque, não só A do beija-flor De núcleo cortado Que agrega valor Outras peças também agregam Basta ter um defeito Um erro Um erro no corte Como foi desta aí De qualquer moeda Em particular Nós falamos da moeda Do beija-flor De núcleo cortado Está certo Que estas moedas Pouco estão circulando Porque muitos Colecionadores Caíram em cima Como o Zé do Vale Muitos sachês Do beija-flor Então, é até difícil Nos dias de hoje Encontrar uma princesinha Desta aqui Circulando É difícil Quanto mais Encontrar ela De núcleo cortado Mas, está aí Você já tomou a ciência Então, você já sabe Que agrega este valor De 250 reais Meus nobres e queridos Amigos Conforme vocês estão vendo A gente está prestes A completar 150 mil inscritos Se você sentir De compartilhar Os nossos vídeos Vai compartilhando Aí Vai compartilhando Meus nobres Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês De terem nos acompanhado Até aqui E eu vou ficando Por aqui Nobrezas Valeu Forte abraço No coração Gratidão Aldo Santos Ficando por aqui Valeu Meus queridos Tchau Tchau